A primeira reportagem, vem comigo, você, Fábio Guilherme, coloca no ar. Quarta-feira, dia 18 de março de 2020. Uma nota oficial da Prefeitura de Maringá trouxe a notícia. A Covid-19 chegou na cidade. Vamos com as manchetes do programa de hoje. Atenção, Maringá. Primeiro caso confirmado de coronavírus pela Secretaria de Saúde. A gente vai tentar fazer um programa um pouco diferente para tentar falar e explicar para vocês. Uma mulher de 46 anos que veio da Espanha foi o primeiro caso registrado na cidade. De lá para cá, a doença foi chegando aos poucos por aeroportos, rodoviárias e rodovias. O caos se instalou. A Prefeitura de Maringá instalou barreiras sanitárias nas entradas da cidade, rodoviária e aeroporto. Os casos não paravam de aumentar, até que o prefeito, no dia 18 de março de 2020, decidiu fechar o comércio e Maringá parou. Prefeito de Maringá, Ulisses Maia, convocou a imprensa para anunciar novas medidas de emergência e ele está decretando fechar o comércio de Maringá. São várias medidas de segurança para evitar que o vírus se espalhe pela cidade. Nós resolvemos agravar as medidas, decretar estado de emergência, porque nós queremos manter Maringá isolada. As pessoas precisam ficar em casa. Na época, todos estavam muito assustados com esse inimigo desconhecido. Mesmo com tantas medidas, a dor chegou. No dia 27 de março de 2020, a Secretaria de Saúde de Maringá confirmou as duas primeiras mortes por complicações da Covid-19 na cidade. Eram também os dois primeiros casos de mortes no Paraná. A cuidadora de idosos, Rosângela Antunes Machado, de 54 anos, tinha acabado de chegar de uma viagem do Nordeste com o marido. Era para ter sido uma viagem com boas lembranças, mas o coronavírus não permitiu. Ela foi a primeira vítima na cidade e no Paraná. As coisas mudam, né? Da água para o vinho, né? Como se diz, né? Porque é uma coisa que ninguém estava esperando, né? Nós não tínhamos ciência de tudo isso. Ela era o espelho da casa, né? Você acredita que pegou no aeroporto, na volta de uma viagem, né? Sim, mas na época tudo era muito incipiente, ninguém tinha certeza de nada, né? Até receitaram o remédio para dengue, na época, né? Não se fazia ideia que essa doença iria matar tanta gente. Hoje já temos várias famílias perdendo doentes queridos aí por causa dessa doença. A segunda vítima da doença foi Belchior Martins, de 84 anos. Ele era pai da primeira mulher contaminada na cidade, que tinha acabado de chegar da Espanha. E esse tipo de dor atingiu centenas de famílias. A dona divina é uma das sobreviventes. Ficou mais de 20 dias no hospital, mas quando saiu, descobriu que o marido e os dois filhos tinham morrido por complicações da Covid-19. No sofá, ela mostrou à nossa equipe a foto de cada um. E olha, os dias não têm sido fáceis para ela. É um sentimento muito grande de dor, né? Ah, é, meu filho, é muito grande. Muito grande, é de dor, né? Porque a gente sabe que é uma ida sem volta, né? Se ela é vida, não tem dinheiro de paga, né, meu filho? Já foram mais de 35 mil casos confirmados de coronavírus em Maringá. E mais de 550 mortes. Centenas de pessoas se recuperaram, mas ficaram com sequelas. Em janeiro deste ano, a esperança começou a pousar em Maringá. As primeiras doses da vacina Coronavac chegaram no aeroporto. No mesmo dia, começou a campanha de vacinação. A primeira maringaense imunizada foi a técnica de enfermagem Ana Paula de Oliveira Machado, de 37 anos. Ela trabalha no hospital municipal e perdeu o pai para a Covid-19. Ana representou a classe dos guerreiros da saúde. Que estão levando a pandemia nas costas. O meu trabalho na linha de frente já faz 10 meses. É gratificante. É muito triste você ter que reconhecer dentro de um saco e pronto. Um caixão lacrado. Isso é muito triste. E as pessoas não estão nem aí. Pensam que é uma gripezinha, mas não é, gente. Covid está aí, o Covid está matando. De lá para cá, todos os profissionais da linha de frente foram vacinados. Mais de 25 mil pessoas receberam a dose do imunizante na cidade. As vacinas chegam a conta-gotas. E o poder público não consegue imunizar a quantidade suficiente para baixar o nível de internações. Um ano após a chegada dos primeiros casos de Covid-19, Maringá enfrenta a pior fase da pandemia. Os hospitais estão lotados. Não há vagas. E a fila de pessoas que precisam de internação não para de crescer. Aqui no Hospital Municipal de Maringá, que é a maior referência para a Covid-19 na cidade, os profissionais da saúde saem do trabalho todos os dias chorando. Estão esgotados. Ninguém aguenta mais. E as ambulâncias com pacientes doentes precisando de oxigênio não param de chegar. O sistema de saúde na rede pública e privada está em colapso. Por isso, as medidas mais restritivas voltaram com tudo. Um problema que poderia ser muito menor se cada um fizesse a sua parte. E não é difícil. O que a gente tem para fazer nesse momento? Já que esse vírus é transmitido por gotículas, né? Está na saliva. Eu preciso utilizar máscara. Eu não posso aglomerar. E eu preciso fazer higiene de mãos. Porque eu também transmito, né? Por contato. Até a gente ter a vacina da população. Vai ser a forma que a gente vai conseguir acabar com essa pandemia. Não há outra forma. Faz um ano de pandemia e as pessoas não aprenderam o básico. Se todo mundo tivesse conscientização, não estava onde está hoje. Mesmo com tanto sofrimento e dor que mostramos nesta reportagem, muitos maringaenses continuam se aglomerando em festas, andando por aí sem máscara e ignorando a pandemia. O mínimo que a sociedade espera da gente é empatia aos que perderam seus entes queridos. E é triste saber que muitos ainda podem morrer. Se cuide e proteja quem você ama. É realmente muito triste, muito triste essa reportagem que a gente acabou de assistir, que o Fábio Guilherme fez, para mostrar essa realidade de um ano. Eu achei interessante o Fábio buscar, lá no começo, o que a gente estava ouvindo e o que a Prefeitura estava divulgando há um ano atrás. Sim, uma pessoa que veio da Espanha visitar os pais em Maringá. O vírus chegou. Inclusive, essa pessoa perdeu o pai. Sim, ela perdeu o pai. Hoje, a pessoa está viva. Eu acho que deve estar morando na Espanha. Até parece que a pessoa está entrando em contato com a gente. Vamos ver se a gente consegue um contato com ela. E a gente viu que a realidade, nesse um ano, foi uma realidade de muita tristeza. Uma realidade de muita dor. Uma realidade de muito sofrimento. Eu quero que vocês se lembrem lá, há um ano atrás. Há um ano atrás, ninguém acreditava que o vírus poderia chegar aqui na nossa cidade. Não é, Maringá? Muitas pessoas não acreditavam que o vírus poderia chegar. As autoridades falavam, a gente tem que tomar cuidado com o aeroporto, com a rodoviária e com as rodovias. E são os caminhos que pessoas infectadas com a Covid podem chegar aqui na nossa região. E foi dessa maneira que o vírus chegou em Maringá. Foi dessa maneira que uma pessoa foi passando para outra. Foi dessa maneira que algumas pessoas saíram para viajar e voltaram com o vírus. Foi dessa maneira que a gente viu, infelizmente, Maringaenses perdendo a vida. Foi dessa maneira que a gente viu muitos Maringaenses não acreditando que a pessoa que tinha morrido, tinha morrido de coronavírus. Nós vimos tudo isso lá no passado. A gente viu muitos Maringaenses falando, não, eu não acredito, morreu de coronavírus, não. Não é, não, não é Covid-19, não. Lá no começo tem muita gente que ficava criticando. É, Covid-19 é a doença, então você não pode falar assim, viu? Era o vírus que estava atingindo várias pessoas da cidade. Muitas famílias. Até dias atrás tinha muitos jovens que também não estavam acreditando no vírus, meu povo. Muitas pessoas, no começo de tudo, se recolheram dentro de casa com medo do vírus. O vírus chegou com uma importância maior agora, depois de um ano, que a gente vê que está tudo lotado. Num primeiro momento, as autoridades tomaram providência de montar UTI, de montar estrutura disso, de aquilo. Foi criado aqueles hospitais de campanha. Depois nem utilizados os hospitais de campanha em algumas regiões não aconteceu. Desmontaram tudo e agora seria o momento que a gente mais precisa de qualquer estrutura para salvar uma vida. A realidade está aí para todo mundo ver. Hoje, ninguém mais desconfia do Covid-19. Ninguém mais desconfia do coronavírus. Porque todos sabem de algum amigo, de algum parente, de algum familiar, de alguma pessoa próxima que pegou o Covid-19. Muitas pessoas que estão me assistindo conhecem, lamentavelmente, pessoas que perderam a vida para o Covid-19. Quando eu falo de Covid-19 aqui, vocês sabem que eu tenho a preocupação de sempre falar. Muitas pessoas morreram em decorrência do coronavírus, mas tinham outra doença. Porque é assim. O médico explicou para mim. E eu fiquei prestando atenção no que o médico estava falando, porque como sou um comunicador que falo com a comunidade, tudo que vem de importância para mim saber, eu gosto de prestar atenção, porque na hora de fazer o comentário, ou na hora de falar, eu gosto de explicar bem direitinho. O médico um dia me pegou e falou, Salsicha, vem cá que eu vou explicar para você o que a gente aprendeu até agora do coronavírus. É um vírus que você pode pegar pela respiração, você pode pegar pelas mãos, e você, estando com o vírus na mão, você pode passar a mão na boca, o vírus vai te pegar. Você pode colocar o dedo no nariz, o vírus vai te pegar. Você pode coçar o olho e o vírus vai te pegar. Em alguns ambientes, o vírus fica no ar. Em muitos ambientes, com o ar condicionado, o vírus faz isso. Não desce. Com o movimento do ar condicionado, em alguma sala, em algumas coisas, pode atingir as pessoas. O vírus fica na sua garganta por alguns dias. Aqui é que ele vai ganhando força. É aqui que ele vai ficando forte para derrubar você e os seus órgãos. E depois, quando ele entra no seu organismo, ele está forte. E ele vai atacar o seu órgão que está mais debilitado. Então, se a pessoa tem problema de coração, ele vai atingir o pulmão e o coração. Se a pessoa tem problema no rim, ele vai atingir o seu rim. Se você tem problema de diabetes, igual eu, ele vai atingir o seu pâncreas para tomar conta de tudo. E depois ele vai tomando conta dos órgãos. E aí a pessoa vai ficando fraca, o pulmão é atingido, a respiração vai faltando. E a pessoa precisa de um atendimento, de um oxigênio para ajudar. Muitas pessoas precisam de serem entubadas. E muitas pessoas não resistem e acabam perdendo a vida. Então, tem muitos casos que o vírus ajuda a pessoa a ir a óbito, porque a pessoa já tem uma doença. Tem muitas pessoas que estão morrendo agora que não tem doença nenhuma. Tem muitos jovens que estão perdendo a vida agora que não tem nenhuma doença crônica. Mas o vírus está muito forte e está atingindo as pessoas. Eu acho que é o momento de todo mundo se cuidar. Hoje ninguém mais desconfia. Ah, morreu de Covid, morreu de não sei o quê. Morreu. Infelizmente, tem pessoas que não conseguem nem mais fazer um velório de um ente querido. Então, é o momento, depois desse um ano que o Maringá está vendo a situação, que tinham muitas pessoas que desconfiavam lá no começo. Muitas pessoas que foram, por exemplo, rezar lá na porta do hospital municipal para o José Eudes Januário. Não é? É, Eudes, ele deve estar me assistindo agora, que ele passou muitos dias na UTI, como muitas outras pessoas. E a gente está vendo a realidade, que pessoas estão tendo contato com o vírus e o vírus está sendo um vírus mortal para algumas pessoas. Entendeu? Então, que Deus proteja todo mundo. Eu falo por mim, faz um ano que eu estou preso com a minha família. Faz um ano, um ano, que a minha filha não sai de casa para ir num shopping, para ir na casa de uma amiga. Faz um ano que eu estou vivendo, como muitos estão vivendo aí, se protegendo. Tem hora que a gente não aguenta. Eu tenho duas casas. Eu tenho uma casa aqui, eu tenho uma casa em Vatuba. Eu saio daqui e eu vou para a minha casa em Vatuba. Eu saio da minha casa de Vatuba e venho para a minha casa no São Silvestre. Eu saio do São Silvestre e venho para a televisão. Eu sou uma vítima que posso pegar o vírus? Graças a Deus eu não peguei, mas eu posso contrair, porque eu estou aqui dentro da emissora e eu sou uma das pessoas que estou apresentando, porque a empresa fala que a gente apresentar o programa tem que ser assim. A máscara está do meu lado, mas eu tenho certeza que todo mundo está se protegendo. E até aquelas pessoas que não acreditavam no vírus, hoje, estão acreditando e estão com medo. Porque teve muita gente que não acreditou, meu povo. Teve muita gente que foi para a festa, teve muita gente que foi para a balada, teve muita gente irresponsável que colocou a sua família em risco. E agora a pessoa também está no risco, porque o vírus está atingindo todo mundo. Então o que eu peço para vocês é se cuide, se resguarde, cuide da sua família, cuide da sua família e dos seus filhos. Porque o momento é o momento, eu acho, o mais crítico que nós estamos vivendo. E nós estamos vendo todo dia amigos da gente morrer e a gente não pode nem no velório para dar o último adeus para uma pessoa querida da nossa família ou alguma pessoa querida do nosso convívio. Essa é a nossa realidade. Maringá, hoje, um ano que o vírus chegou e a gente viu que mais de 500 pessoas já morreram. E a gente não coloca Maringá, mas a gente coloca a nossa região. Teve pessoas que morreram em Sarandi, Paissandu e outros municípios. Então a gente perdeu muitos amigos. Mas hoje é o momento da gente colocar o joelho no chão. Você que não pegou o vírus, agradecer que você conseguiu se proteger até agora e proteger quem está próximo de você. Você que pegou o vírus e se curou, continue se protegendo, porque agora a gente está vendo que esse vírus pega de novo essa variante, atinge pessoas que já teve o vírus novamente. Então vamos todo mundo continuar se cuidando. Com a união de todo mundo e a proteção divina e a proteção da gente, a gente consegue passar esse momento, se Deus quiser, mais uma vez. Mas é um momento difícil. É um momento que a gente abandonou muitas coisas que a gente fazia diariamente, no dia a dia, porque a gente quer cuidar da nossa família, a gente quer resguardar os nossos filhos. Então pense nisso. E coloque, você ainda que não está acreditando no vírus, coloque uma cabeça, na sua cabeça, que você pode ser uma vítima também. E não coloque nem você e nem ninguém próximo de você em risco. Tá bom? E continue rezando para quem está no hospital. Vou colocar o boletim aqui que foi divulgado ontem, para a gente ter uma noção, depois de um ano, como é que está a situação em Maringá. Ontem foram mais 387 novos casos, 202 mulheres, 126 homens e 18 crianças. Maringá, depois de um ano, tem 35.592 pessoas que foram contaminadas com o Covid-19. Sim, uma população de uma cidade grande, 35.592 pessoas contaminadas. Nesse momento tem 375 pessoas internadas, 247 na enfermaria, 128 na UTI. E temos 596 óbitos. Quase 600. Com as mortes que devem entrar no boletim de hoje, acredita que em torno de 600 óbitos aqui em Maringá. E se lá no começo, há um ano atrás, a gente tinha uma pessoa que estava sendo levada para o hospital para ser internada, hoje nós estamos vendo esses números aqui ó, leitos de UTI com 100% de ocupação e pessoas internadas em semi-UTIs e muitas pessoas aguardando um leito para serem atendidas pela equipe médica. Foram um ano, um ano que lá no começo de tudo, os médicos estavam até perdidos, os enfermeiros também. Foi um ano que eles aprenderam a cuidar das pessoas doentes. Foram um ano que eles, aprenderam ao que fazer, qual era o procedimento mais correto para fazer do pensamento de salvar vidas. E essa é a nossa realidade. A cidade fechou por várias vezes, a cidade voltou, a cidade deixou alguns setores fechados e a realidade nossa é esses números que nós estamos vendo na televisão. Então, para você que está aí assistindo, então, tenha empatia, cuide de quem está próximo de você, porque esse momento é um momento terrível. E a maioria das pessoas que estão me vendo conhece, sabe de alguém que já teve a COVID, que curou da COVID, que infelizmente pessoas que morreram por causa das complicações da COVID-19. É um ano que ela chegou, mas desse um ano, infelizmente, fez muitos estragos em muitas famílias aqui da nossa região. Continue se cuidando, continue se cuidando e continue orando, rezando para proteger a sua família e para que você consiga também abençoar aquelas pessoas que estão no leito de um hospital, necessitando de atendimento, que está sendo feito pela saúde, mas necessitando também de oração que o nosso Senhor Jesus Cristo coloque a mão, abençoe e cure as pessoas que estão precisando de ajuda nesse momento. Uma hora e vinte e nove minutos, Sarandir teve a pior, o pior dia de pandemia. Olha para você ver, não é só a realidade nossa de Maringá. Sarandir teve o pior dia de pandemia, sim. Registrou ontem oito mortes pela COVID-19. São oito moradores de Sarandir que perderam a vida. Maringá, ontem, no boletim, foi registrado doze mortes e em Sarandir oito pessoas, infelizmente, perderam a vida. Que Deus conforte o coração dessas famílias enlutadas. E daqui um minuto, você vai ouvir o áudio da primeira mulher maringaense, ela era maringaense, mas ela tinha mudado para o exterior, acho que para a Espanha, que foi positivada e veio para Maringá. Um minuto. Ela voltou para a Espanha e ela ficou sabendo da reportagem que nós estávamos exibindo e ela acabou de entrar em contato com a nossa equipe e ela enviou um áudio. de princípio. Obrigado.